Olha aí pessoal, 2010 chegando, nossa revista astral 2010 em todas as bancas do Brasil, trazendo as informações, as influências completas para todos os signos. Vou aproveitar esse espaço aqui para dar alguns toquezinhos para o ano de 2010 para cada signo. Áreas, influência da segunda casa astral, um bom ano para o dinheiro e também para decidir assunto da vida amorosa. Touro deve ter cuidado com pessoas desconhecidas e pode esperar saúde forte e bom companheirismo no trabalho. Gêmeos, paraíso astral para você gêmeos, muita paquera, poder de sedução alto, por outro lado cuidado com traições. Câncer, influência de amigos será muito benéfica, inclusive na vida amorosa e a família também vai representar muito para você câncer. Leão, seus amigos mais próximos, primos, companheiros, irmãos vão lhe dar muitas alegrias. E o trabalho, o sucesso profissional também chegará, viu Leão? Virgem, progresso financeiro e alegrias com pessoas distantes. Astral 2010, tudo, tudo, tudo o que você quer saber sobre o seu signo do ano novo, em todas as bancas. Estou esperando você lá, valeu? Tchau. 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 Tchau.